É muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontos, dando amplitude, podem jogar mais à frente. Mas sem a bola, eles podem vir um pouquinho mais atrás. Ou até mesmo criar a parte de trás. É uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e, para mim, se usa muito bem. Está iniciada a partida. Chutão para frente. Ronaldo tentou a metida de bola. Vem a batida. Boa defesa. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Chegou na marcação e recuperou a bola. Deu um chutão para frente. Vem o passe. Chutão. Mandou mal. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia. Ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. A metida de bola. Lá vem ela por cima. Juliano. Ele mandou a bola para frente. Lançou para o companheiro. E ele recebe em boa posição. A batida. Bola esquisita para o goleiro, hein? Metida de bola ali para o companheiro. Ronaldo procurou. Chutou. Que beleza. Outro gol perdido igual ao anterior. Caramba, como perde gol esse time, hein? Estou aqui tentando... Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá para perder tanto gol assim, pô. Correu com a bola dominada. Olha o lançamento. Vem a batida. Vai fazer gol. Gol. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Milton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute. Já podia sair narrando o gol, meu. A defesa bobeou. Gol do cara. O Santos saiu na frente. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Passe para frente. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Desarmou o adversário e saiu com ela. Fez o lançamento para frente. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. A posição é boa. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. E ele consegue afastar a pressão. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho, justificando a vitória. 1 a 0 é o placar por enquanto. Já começou o segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Juliano! Perdeu! Se ele tivesse determinado melhor a bola, teria feito o gol. Meteu a bola para frente. Diego Pituca. E eles ligaram o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Opa! Que presente para o adversário. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Ele consegue. Chegou pesado e fez falta. Mandou um balão lá para frente. Ih, que lugar de perder a bola. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Deixaram o cara sozinho. O que quer fazer com a bola? Juliano! Enganou a defesa! Lá vem a bola. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Eles já recuperaram a bola de novo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola enfiada entre a marcação. Fiquei em dúvida agora se foi dentro da área. E é pênalti! Que beleza, hein? E aí? Cartão a braço! Muitas reclamações dos jogadores, mas o juiz confirma a marcação. Defendeu! Foi falta e o juiz está confirmando. Ele poderia até ter mostrado o cartão de silêncio. Meteu o bico lá pra frente. Procurou alguém ali na frente. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Mandou a bola pro ataque. Medida de bola por cima. Vai pro meio da área. Otero. Está encerrada a partida. Foi só o de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, tá ótimo. Podia ser melhor, claro. Por enquanto, tá bom demais. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto